Fala gatão, fala gatona, bem-vindo ao meu canal do YouTube, meu nome é Eric Tavares da Mike lá no final do vídeo. Hoje eu vim aqui falar sobre meu cliente, que era meu cliente e agora é meu amigo Márcio, ele adquiriu essa máquina conosco, a Aircross Citroën 2013, uma máquina mesmo pra ele e pra família dele. Nos outros vídeos eu vim falando sobre motor, sobre a qualidade dos veículos, hoje eu queria fazer uma pesquisa de satisfação com ele, o porquê tem tantas lojas por aí e o porquê que ele comprou aqui na Aircross Conosco, o que te fez adquirir essa máquina com a gente? Primeiramente, a educação, a cogitividade, a gente chegar para as pessoas, um bom atendimento, sabe, a grandeza forma assim que eu me senti em casa. Eu adorei, sabe, o cheio de catar as pessoas, o acolhimento dessa loja que tá no meu coração, meu parceiro aqui, o Eric, gente boa pra Caiana, entendeu? E o motivo é que eu comprei esse carro, que também já tava na hora, né, de dar com a Fortuna da Porta Almeida e ele me mostrou a máquina. Isso aí, muito obrigado, aqui tá a chave da sua máquina, que Deus te abençoe, o que precisar, o Eric tá aqui, a Aircross Conosco, pra você e pros seus amigos. Isso é satisfação, isso é vender pro cliente o que ele precisa e com certeza com a qualidade, que nós sempre prezamos muito. Muito obrigado, pessoal, dá um like lá.